Olá, piscianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, Siganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, todas elas Siganinha do Oriente Oficial, para o Instagram, Facebook, TikTok. Vamos lá, peixes, vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês, quais as mensagens, o que vem de bom dos seus caminhos, tá? O que o universo traz para você de forma positiva, de forma leve, né? O que a espiritualidade, ela vem trazendo aqui, de um modo geral para vocês, tá bom? Vou embaralhar bem. Vou trabalhar com o oráculo das sereias, o oráculo das intenções, do The Soul Journeys e o oráculo do poder animal, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos com esse oráculo, com o tarô. Gente, olha, vocês não reparam, não? Mas a Rebeca está desde o vídeo de Capricórnio fazendo muito barulho. Eu parei o vídeo uns três vezes. Primeiro que ela mexeu no tripé. Primeiro que ela mexeu no tripé, peraí. Vamos lá, gente. Aí, ela está fazendo vários barulhos. Eu não sei o que ela tem. Ela é Beagle, então o Beagle se engaja e ele fica... É horrível, eles fazem uns barulhos horríveis. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui, peixes, o que vem para você. Canalizo com os meus mentores. Gratidão, op-cha, namastê. Qual o oráculo, o arcano maior que vem para o signo de peixes? O enforcado. Tem algo aí que eu sinto que precisa desatar um nó, desamarrar, algo que está trazendo dificuldade para vocês. Tem algo que está deixando vocês, assim, muito preocupados, desastregados também. O que vem para o signo... O que vem para o signo de peixes? O que esse enforcado quer falar? Sete de paus. Dez de paus. Tem muito trabalho aqui. Eu vejo vocês aqui dentro de uma energia muito forte de trabalho. Vocês pensando muito em prosperar, em crescer, né? Só que tem algo que para vocês não está fluindo, gente. Que jogo lindo, arrasador. Tá? E não é isso que vocês estão pensando, não. Já está acontecendo. Isso já está acontecendo aí, ó. Vai dar certo, não tenha medo, tá? Já está fluindo, as coisas já estão fluindo para vocês. Sete de paus. Dez de paus. Cinco de copas. Rainha de pentáculos. As de paus. E cinco de pentáculos. Olha, esse enforcado, para mim, ele traz uma energia de como que vocês estivessem achando que as coisas estão difíceis. Estão com bloqueio. Estão com uma certa dificuldade para fluir. Mas tem algo que já está aí para acontecer. Já falta pouco. É algo que vem rápido aí no seu caminho que eu sinto. Que já vem fazendo toda a magia, todo o mistério. E isso vem acontecendo. Tá? E vem aqui no campo profissional, no campo financeiro. Uma ação, né? Tem, engraçado que aqui eu senti que tem pessoas que estão esperando um dinheiro para receber de alguém. Pode ser de uma mulher, como pode não ser. Eu não sinto energias. Eu sinto que tem um dinheiro para sair. Pode ser até justiça. Que o jogo me fala. Mas tem algo aqui que já está perto de finalizar. Já para acontecer no caminho de vocês. Tem algo que está para acontecer. Tem algo que está para acontecer. E já está aí. Já está aí para acontecer aqui. E vocês estão dentro de uma energia de muito... Como é que eu vou explicar? Gente, deixa eu só botar aqui o carregador no celular. Obrigada. Espera aí, gente. Pronto. Senão ele ia descarregar. E vocês estão achando que não. Que eu estou perdido. Não está dando certo. Não, não desista. Isso vai dar certo. Isso já está acontecendo. Eu sinto também uma ajuda de uma pessoa amiga aí nos seus caminhos. Que vai te ajudar quanto a isso. Tá? E é um início. O as de paus. Eu falo... Vejo força. Vejo trabalho. Vejo sucesso. Vejo muita ação. Vejo luta aqui. Vocês lutando ali como 10 de paus. Mas falta pouco assim, sabe? É uma... Um tiquinho. É algo bem pouco. Que falta para realizar. E é um sucesso que vem no seu caminho. É algo que está se realizando. É algo que vai crescer na sua vida. E que você vai conseguir sair dessa marra. Que você acha que você está. Você não está enforcado. Você não está com essa dificuldade que você acha. Sabe? Aqui eu sinto até o enforcado. Ele dentro de um momento em que... Ele aparece aqui para vocês... Com uma clareza muito grande... É... De análise. Observe ao seu redor. As coisas que você já conquistou através dessa luta. Sabe? Desse trabalho. Desse... Desse... Como é que eu vou falar para vocês? De todo esse suor que você se deu. Né? Que foi árduo. Que foi cansativo. Foi de repente de noite você trabalhando. Você lutando por isso. Aqui pode ser para pessoas que têm empresas. Né? Pessoas que são microempreendedores. Né? Tem piscianos que são microempreendedores. Não deixe o lado emocional tomar conta de você. Não se deixe enganar. Achando... Ah! Isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Vai! Já deu certo. É um caminho que acontece na sua vida. Em que você vai prosperar. Em que vai dar frutos. Sabe? Em que você vai colher. Rainha de Pentáculos. Essa mulher ela vem aí para te ajudar. E ela traz essa fortuna para você. Esse dinheiro. Só que você precisa usar a criatividade. Observa ao seu redor. Pô! Eu estava com uma dificuldade. Eu não conseguia pagar minhas contas. Eu estou pagando. E eu estou reclamando que não deu certo. Mas deu certo. Porque você já pagou as contas que você tinha. Aquelas dificuldades que estavam ali amarradas. Então assim. Aquilo foi se desamarrando. Sabe? Eu vejo de um lado positivo esse enforcado. É como se você estivesse tirando as amarras aos poucos. Soltando os seus pulsos. Os seus pulsos. As suas pernas. Peraí gente. Desculpa. Soltando os seus pulsos. As suas pernas. E isso. Você conseguindo se desvencilhar das dificuldades. Olha. Olha como é supremo. Como o universo é maravilhoso. O universo está te surpreendendo. O universo está ajudando vocês com uma energia de transição. Sabe? De transformação na sua vida. Só que você ainda não está vendo. Porque você está se sentindo cansado. Você está se sentindo em alguns momentos derrotado. Ou acuado por algo que você ainda não viu resultado. Mas olha lá na frente. Né? Coisas de um mês. Dois meses. Quanto. Quantas contas você tinha. Aquele bolo de contas. Que você tinha. Deixa eu botar aqui no fundo do deck. Que eu não botei. A carta que saiu do fundo do deck. Para mim ver. Ó. Cavaleiro de Pentáculo. Gente. É... Aquele bolo de contas. Com essas cartas aqui. Que você tinha. E que você não conseguia pagar. E hoje você não tem nenhuma. E se você tiver uma ou duas. É muito. E é a gratidão que você tem que ter. Pelo que aconteceu. Quanto mais você agradece. Peixes ao universo. Mais você tem. E você tem uma energia muito forte aqui. De ação. De fogo. De trabalho. De dinheiro. De entrada de dinheiro. De estabilidade. De conquistas. Mas tudo depende de você. De como você vai conquistar isso na sua vida. Sabe? Vamos ler aqui para vocês do Tessou Jones. O balanço. Eu trago um estado de harmonia perfeita para o meu mundo. E faço sem julgamento. Balanceie. Pese a balança na sua vida. E veja o que estava antes. E o que vem agora. O que está agora. E o que será daqui para frente. Que será uma mudança. Você saindo das amarras. Dessa. Desse momento que você estava se sentindo enforcado. Preso. Amarrado. Sufocado. Por algo. Que você não conseguia se advencilar há anos. Ou até meses de sufoco. E agora é algo que está transformando para você. Que está mudando. Amizade. Como eu falei. Pode ser que tenha até alguém que venha te ajudar. Um amigo. Eu entendo que um amigo está em minha vida por um motivo. Então tem alguém que vai trazer a luz para você. E vai. Ou de repente pode ser até eu. Através do jogo. Que traga essa clareza para você. E você diga. Realmente. O que a Ana falou está certo. Objetivo. Eu sei o que estou aqui para fazer. Então é só você construir. Só você mudar. Só você se abrir para isso. Sai daí Rebeca. Só você se abrir para isso. Porque você sabe. Que o universo. Traz muitas coisas para você. Tá. Gente. Desculpa. Eu falar assim da cachorra. Mas eu não tenho como botar ela no quintal. Está muito frio. Ela fica aqui dentro de casa. É uma cachorra caseira. Então assim. Eu sei que tem gente que vai falar. Ah. Toda hora você parava o vídeo. Mas se tiver que parar por causa dela e de João. Eu vou parar. Porque. Eles são assim. Uns bichinhos inofensivos. E precisam de amor. Tá. Aqui vem o animalzinho do poder. Que é o galo. Atua com a energia da comunicação. O galo revela o pôr do sol. É o momento de estar vigilante. De ouvir a voz interior. Para tornar-se generoso. Despojado. Ter autocontrole. Respeito mútuo. E equilíbrio nas atitudes. Ser criativo. E aberto ao novo. Eu sou a manifestação do conhecimento superior. Que busco alcançar. Sou criativo. Protetor. Nobre e digno. Aceito com sabedoria. Toda revelação da vida. Que é justa. Para mim. O que está ao meu redor. Gente. Ter sabedoria. Ter entendimento. Ter evolução. É primordial na sua vida. Use a sua inteligência. A sua criatividade. Faça um momento de meditação. E veja o quanto você evoluiu. O quanto você prosperou. Não tenha medo. Falta pouco para o sucesso chegar para você. Raposa. Atua com a energia de adequação e agilidade. A raposa vive entre a fronteira das florestas e as terras abertas. É um convite para que, com observação e astúcia, nas ações e pensamentos, mova-se nas situações desafiadoras. Eu sou o antecipador de todo poder positivo. Eu sou a habilidade perfeita de adaptação. Eu sou a cura na minha vida e na de todos os que se envolvem nela. Eu sou inteligente, sensível e intuitivo para a cocriação da realidade visível e manifestada. Então, você cocria aquilo que você quer. Para você realizar, para você conquistar. Para você, de alguma forma, mudar isso para os seus caminhos. Tem algo que vem para a sua vida e vem de uma forma muito positiva, muito renovadora. Tudo depende de você, de como isso vai acontecer, de como as coisas vão fluir, tá? Vamos lá, vamos ver aqui com o oráculo das intenções. Me conecto à espiritualidade maior. Me conecto aos mentores para a mensagem, para o signo de peixes. Elemento água. Tem muita prosperidade, tem sucesso. Tem realização profissional chegando para vocês. E tudo aquilo que você deseja, cocria, manifeste na sua vida. O manifestar é importante. Gratidão, conversa. Purificação e atitudes. Purificação. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções. E trabalhar as águas profundas. E trabalhar as águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. Purifique aí. Não deixe essa dor que você, de repente, não foi, não se realizou, não conseguiu. Porque você conseguiu. Atitude. Você é responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem em suas decisões. Só você pode julgar a sua vida. Só você pode achar o que é certo ou errado. Abundância, abundância e abundância. Essa é a palavra para vocês. Sorte, sorte, sorte. Fartura, fartura, fartura. Sucesso, sucesso, sucesso. Essa é a palavra para vocês, peixes. Muitas realizações e muitas conquistas chegando no caminho de vocês. Tá bom? Essa é a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Peixe, se gostou, coloque o hashtag amém. Coloque um coraçãozinho amarelo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe para chegar a mais pessoas. Boa sorte para vocês. Fiquem com Deus. Beijos de luz. Me siga no Instagram, no Facebook e no TikTok.